Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo e galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter World hoje a gente vai falar de lore barra teoria e sim, é uma teoria de ligação da criação do universo Monster Hunter com a nova expansão Iceborne eu achei interessantíssimo, ontem eu tava tranquilo aqui um amigo, o Lucas Brito, que manja muito de Monster Hunter me mandou essa teoria, pediu pra eu dar uma olhada eu falei, caramba cara, eu gostei muito do que eu vi e falei, eu preciso compartilhar isso com a galera então muito obrigado Lucas, tamo junto aí, obrigado pela força sempre galera, quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like ajuda demais aqui no YouTube e sem mais delongas, vamos aos detalhes bom galera, a Capcom deixou no nosso nariz uma possível ligação direta com Iceborne e também a criação do universo Hunter como um todo bem aqui no nosso quarto, estamos aqui bem tranquilos na beira da cama tem um livro que muitas pessoas deram a mínima pra esse livro e a gente vai ler ele aqui, vocês vão ver como ele tem uma ligação direta com a futura expansão já anunciada a Iceborne vamos ler a história dos cinco basicamente o início de tudo era uma vez um mundo sem tempo o mundo não era nada além de luz branca habitado apenas por pessoas e cinco dragões ou seja, no início de tudo só existiam cinco dragões e existiam também pessoas que habitavam o nada porque nem mundo existia direito não existia o mundo da forma como a gente conhece existia um nada, né? Luz branca com cinco dragões e pessoas nesse mundo só havia eternidade e o sol que brilhava sem começo ou fim e porque só havia eternidade atemporal nada se perdia ainda assim, nada se ganhava ou seja, não existia o tempo ainda você não ganhava, você não perdia você não sentia a continuidade você não sabia onde era o início você não sabia onde era o fim era o início de tudo nos primórdios, né? um dia as pessoas começaram a questionar porque o seu mundo não tinha começo ou fim então elas perguntaram aos dragões os dragões abriram as bocas para responder mas delas jorrou água em vez de palavras ela escorreu por regatos para criar o céu e os oceanos e os dragões nadaram para longe ou seja, as pessoas começaram a questionar, né? aos dragões por que que não tem nada aqui? por que que não tem início? por que que não tem fim? por que que não tem nada mais? por que que a gente não sente nada? e os dragões quando foram responder começou a jorrar água da boca deles e aí foram criados os oceanos e os céus e depois disso os dragões nadaram para longe das pessoas se afastaram das pessoas e as pessoas ficaram sem essas respostas, né? dando continuidade os dragões nadaram para o centro do oceano e lá eles começaram a transformá-lo em uma ilha ou seja, lá não tinha nada mas quando as pessoas questionaram os dragões começou a jorrar água foram criados os oceanos, os céus e eles nadaram para o centro do oceano e lá começaram a transformar em uma ilha um dragão mergulhou no mar e se tornou a terra um dragão levantou os olhos para o céu e se tornou as montanhas um dragão se curvou e se tornou os lagos espalhando suas escamas para criar a chuva um dragão caiu em sono profundo e se tornou as florestas e o último dragão escalou os céus para tornar-se uma estrela de azul safira brilhando sobre a ilha nesse momento aqui se você já assistiu o teaser de Iceborne você já identificou uma ligação direta com aquele teaser e qual é essa ligação direta? primeiro uma ilha no meio do oceano, né? uma ilha ali no meio do oceano e a última frase diz o quê? o último dragão escalou os céus para tornar-se uma estrela de azul safira brilhando sobre a ilha lembra daquele vídeo que eu fiz sobre os segredos que você não viu em Iceborne? se você não viu aquele vídeo que eu gravei dá uma olhada eu notei algumas coisas bem interessantes naquele teaser que não vão estar nesse vídeo em específico e uma dessas coisas que eu comentei naquele vídeo foi sobre aquele ponto azul brilhante no topo da ilha eu falei que aquilo não era por acaso e olha o que está escrito aqui o último dragão escalou os céus para tornar-se uma estrela de azul safira brilhando sobre a ilha vamos colocar aqui para vocês entenderem olha só está aqui essa estrela de azul safira brilhando sobre a ilha olha a logo de Iceborne é basicamente isso galera então a gente já consegue fazer uma ligação direta da criação do universo que é essa ilha criada pelos cinco dragões com essa ilha mostrada no teaser de Iceborne mas vamos dar continuidade ao lore as pessoas não conseguiam entender porque os dragões haviam ido embora nem porque tinham se transformado no fim um jovem solitário decidiu ir para a ilha e obter as respostas dos próprios dragões ele vestiu um capote simples embarcou num barco e partiu em direção aos mares obscuros e a gente vê também naquele teaser que os mares eram obscuros o ratalos foi para lá e toca uma música que dá uma sensação de caramba é um local obscuro um local ainda não conhecido é uma sensação de novidade assiste aquele vídeo que eu gravei que vocês vão ver que eu notei vários detalhes que esse texto aqui da criação do universo Monster Hunter também faz uma menção direta assim do que algumas coisas que eu reparei naquele teaser né finalmente guiado pela luz da estrela safira o jovem que estava curioso né que foi investigar ele chegou à ilha dos cinco dragões algum tempo se passou e o jovem retornou e as pessoas perguntaram né você falou com os dragões sim falei com eles ele respondeu então nos diga por que eles criaram a ilha misteriosamente né o jovem não respondeu em vez disso ele tirou cinco escamas de dragão provavelmente uma escama de cada dragão já que a gente viu cada dragão ali tinha meio que uma habilidade diferente né um criou as montanhas o outro criou os mares cada um criou uma coisa um elemento diferente então provavelmente ele entregou escamas de cada dragão em vez disso ele tirou cinco escamas de dragão do capote e deu as pessoas e antes que as pessoas se dessem conta ele desapareceu aí fica a pergunta quem é esse cara? como que ele conseguiu conversar com os dragões? esse cara ele é diferente das pessoas normais? ele conseguiu chegar na ilha misteriosa? como que ele chegou lá? né a gente fica aqui com essa pergunta no ar será que que esse cara em específico vai ter histórias sobre ele? eu acho que vai ter lore sobre ele quando a gente começar a jogar Iceborne vai falar sobre sei lá uma pessoa do passado a gente não sabe se esse cara ainda está vivo né mas eu acho que vai ter menções diretas a ele na história ou na lore de Iceborne quando for lançado é tipo um mestre ancião quando você mais quer falar com ele ele simplesmente desaparece então foi exatamente isso que aconteceu ele veio entregou cinco escamas e de repente desapareceu as pessoas deixaram seu mundo alvo e navegaram pelo oceano usando as cinco escamas criaram suas terras suas montanhas seus lagos e suas florestas ou seja no princípio era o nada né era só luz branca e os cinco dragões os cinco dragões criaram inicialmente uma ilha no meio do oceano depois uma pessoa conseguiu ir falar com esses dragões essa pessoa entregou cinco escamas para as outras pessoas e de repente desapareceu e com essas cinco escamas as pessoas foram mundo afora e usando elas criaram as terras montanhas lagos e florestas aí se dá a criação do universo Hunter foi aí que começaram a surgir outros locais que começaram a surgir realmente um mundo como as pessoas conhecem naturalmente né um mundo habitável com montanhas com florestas e tudo mais por fim as pessoas criaram uma lua reluzente para que a estrela safira que havia guiado o jovem durante a sua jornada em busca dos dragões não brilhasse mais sozinha no céu a terra cresceu o suficiente para obscurecer o sol assim nasceram o dia e a noite então depois de um tempo né a terra cresceu bastante e passou a existir dia e noite né chegou a ponto de obscurecer o sol montanhas lagos florestas respiravam juntos e as estações nasceram então nasceu a transição de estações a passagem do tempo a lua lançou sua luz no oceano e nasceram as ondas e assim também nasceu o tempo ou seja com a chegada das estações com a passagem do tempo tudo começou a ser da maneira que as pessoas conhecem como é hoje não é mais um nada existem florestas lagos existem passagem de dia e noite existe as ondas existe também a passagem do tempo varridas pelo onipotente corrente do tempo as pessoas vieram a conhecer a morte mas também vieram conhecer a vida então no início tudo era atemporal mas agora que começou a passar o tempo que começou a realmente a existir as coisas passou a existir também a morte bem parecido com as teorias do criacionismo que a gente conhece no nosso universo aqui só que ele adaptou para uma teoria criacionista do universo Monster Hunter inúmeros dias e noites haviam se passado desde que as pessoas começaram a habitar essas terras passou-se muito tempo depois que as pessoas começaram a habitar procriar e viver literalmente conforme o tempo passou elas perderam a lembrança dos cinco dragões e até mesmo a lembrança de como o próprio tempo havia nascido então passou-se muito tempo e as pessoas literalmente esqueceram como que o universo foi criado de onde veio o sol de onde veio o dia de onde veio a noite de onde vieram os oceanos de onde vieram as montanhas de onde vieram as florestas ninguém sabe a origem de tudo é os cinco dragões né e especificamente depois as escamas desses dragões mas em seus corações apesar de ter passado muito tempo havia um conhecimento silencioso da ilha dos cinco o lugar mais sagrado do mundo ou seja a ilha de Iceborne vou colocar aqui na tela de novo a ilha aparentemente é o local mais sagrado do mundo que até hoje repousa no meio do oceano inabitável para as pessoas inalterado até mesmo pelo incansável fluxo do tempo então essa ilha ela permanece lá inalterada mesmo tendo passado muito tempo né uma coisa que me deixou aqui com uma pulga atrás da orelha é que ele diz que esse local é inabitável para as pessoas inalterado até mesmo pelo incansável fluxo do tempo diz que é inabitável então aparentemente não é um local que dá para se ficar por muito tempo será que na história de Iceborne vai ser um local que eles vão visitar por um breve período de tempo como é que será que vai funcionar isso será que eles vão conseguir criar uma forma de habitar esse local ficam algumas perguntas aqui mas basicamente esse texto aqui parece ser a lore inicial parece ter uma ligação direta com Iceborne com a expansão que chega em meados de setembro outubro né parece ser a ilha aí sagrada a ilha dos cinco dragões e a teoria básica é de que no próximo jogo os hunters vão encontrar essa ilha vão começar a entender um pouco da origem da sua história e quem sabe esses dragões que são a criação de tudo não podem se manifestar também e quem sabe sejam os dragões anciãos que a gente vai enfrentar no final do jogo né faz sentido faz bastante sentido pelo menos eu acho se você gostou dessa teoria se você tem algum complemento se você notou alguma coisa aí na história do jogo se você conhece que pode acrescentar ou pode retirar deixa aí nos comentários vamos falar sobre isso mas se você gostou não esquece daquela voadora de dois pés um like ajuda demais aqui no youtube eu estou bastante ansioso por Iceborne vendo essa história aqui caramba a Capcom deixou isso aqui já uma ligação direta desde o início do jogo já pensava em como ela iria expandir a história e a pergunta que fica é para que lado eles vão expandir depois pois aparentemente eles vão explorar agora a origem do universo hunter como a gente conhece né e depois desse ponto para que lado eles vão explorar a história né eu acho que essa ilha misteriosa depois de tanto tempo que se passou tem bastante coisa que pode ter acontecido ali novos monstros que podem ter surgido então tem muita coisa para ser explorado pela Capcom né estou bem curioso e mal posso esperar pelo lançamento e basicamente é isso galera se você não é inscrito do canal fica o convite para se inscrever se você já é inscrito não esquece de verificar o sininho das notificações para receber a notificação dos próximos vídeos espero que vocês tenham gostado aí eu vou ficando por aqui espero ver vocês nos próximos vídeos um forte abraço valeu e fui e Legenda Adriana Zanotto